A presença de menores de idade está vetada no aguardado show da MC Pipoquinha, que ocorrerá no dia 7 de julho no município de Buritis. Um termo de ajuste de conduta foi firmado entre o Ministério Público do Estado e os organizadores. O TAC enfatiza a proteção de crianças e adolescentes, proibindo a venda de ingressos e a presença de menores de 18 anos durante o espectáculo. Caso algum menor seja identificado no local, ele será apreendido e encaminhado sobre a tutela do Conselho Tutelar, a uma escola designada pela Prefeitura Municipal. Os pais ou responsáveis deverão assinar um termo para retirar a criança ou o adolescente. Essas medidas visam proteger os menores e assegurar que eles não sejam expostos a nenhum tipo de situação inadequada durante o show. O Conselho Tutelar realizará o papel de fiscalização e cumprimento do termo de ajuste de conduta. É importante que os pais e responsáveis estejam cientes dessas restrições e tomem as devidas providências para evitar contratempos e garantir a proteção dos menores, respeitando a determinação legal estabelecida para o evento da MC Pipoquinha. Legenda Adriana Zanotto